RKA3JV Até agora, você viu como usar subdivisões para criar as superfícies que definem as formas dos nossos personagens. Nesta lição, nós vamos nos aprofundar na matemática por trás das médias ponderadas e, como antes, vamos iniciar nosso exercício do jeito mais simples, que é observando as curvas 2D antes de trabalhar com as superfícies 3D. E nós vamos começar a ver que subdivisão pode ser muito flexível, ou seja, seremos capazes de obter vários resultados apenas variando os pesos. Para continuar o nosso estudo sobre médias ponderadas, vamos relembrar que, em nosso ambiente de modelagem, nós observamos uma média ponderada entre dois pontos. Então, vamos começar esta aula com uma pequena revisão. A gente escreveu que a média ponderada entre dois pontos A e B é m igual a 1 menos t vezes A mais t vezes B. O parâmetro t controla o peso e, portanto, a posição onde m estará ao longo de A e B. Lembre-se também que os pesos na frente de A e B têm que ser um valor até o número 1 para representar uma média de forma adequada. Podemos reescrever ainda a expressão para m de uma forma que é mais fácil para adicionar mais pontos. Ou seja, m é igual a A minúsculo vezes A mais B minúsculo vezes B, tudo isso dividido por A minúsculo mais B minúsculo. Observe que temos de dividir tudo isso por A minúsculo mais B minúsculo para que a expressão seja uma média adequada. A geometria simétrica dessa fórmula diz que a razão entre os comprimentos A e MB é igual à razão entre B e A. Agora, vamos generalizar para o caso de uma média entre três pontos. Ou seja, M é igual a A minúsculo vezes A mais B minúsculo vezes B mais C minúsculo vezes C. tudo isso dividido por A minúsculo mais B minúsculo mais C minúsculo. A geometria ainda diz que as áreas dos subtriângulos estão na razão de A para B para C. Aqui, todos os pesos são iguais a 1, de modo que M é o ponto médio e todas as áreas são iguais. Suponha agora que quiséssemos que o peso de B fosse duas vezes maior que o peso de A e C. A álgebra será, então, M igual a 1 vezes A mais 2 vezes B mais 1 vezes C. E tudo isso dividido por 4. De acordo com a geometria, a área do triângulo oposto a B será duas vezes maior que a área dos outros dois triângulos. Aumentando o peso de B, faz o ponto M ficar mais perto de B. Aumentando para 3, faz ele ficar ainda mais perto. Definindo agora o peso de A para zero, ele não será levado em consideração. Dessa forma, o ponto M estará no meio da linha entre B e C. Eu adoro essa conexão entre álgebra e geometria, e isso é tão elegante e realmente útil também. Às vezes, o problema é melhor resolvido olhando para a geometria, e, às vezes, é olhando para a álgebra. É por isso que é tão importante ser fluente em ambas. No próximo exercício, você vai testar o seu conhecimento sobre esses conceitos. Eu adoraria falar tudo isso em espanhol. Aqui estamos outra vez, com as curvas de subdivision interactivas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí